Olá, graça e paz. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Estamos aqui nessa tarde trazendo algo de Deus para a tua vida e um momento de reflexão. Nós entendemos, e quando olhamos para a palavra de Deus, o próprio Deus na sua bondade, o próprio Deus na sua sabedoria, mostrando alguns sim, mostrando alguns não para cada um de nós. O que eu quero trazer para você nesse momento é que muitas vezes nós vamos continuar ouvindo o sim de Deus, mas muitas vezes nós vamos continuar ouvindo também o não de Deus. E nós paramos para entender tudo isso, nós entendemos que o mesmo sim de Deus ou não de Deus, ele vai servir para o nosso crescimento. E nós precisamos aprender a ser flexíveis diante do Senhor e flexíveis diante de situação. Muitas pessoas quando elas ouvem o não, elas já caem por terra, caem pelo chão, elas se esperneiam e parece que aquilo é o fim da vida. Na verdade não, nós entendemos que tudo tem um recomeço. Tudo pode ter um recomeço. A nossa esperança, a nossa vida com Deus, aquela retomada na vida até mesmo, no cotidiano, seja na área profissional, seja ministerial, seja vida conjugal, seja... Tudo pode ter um recomeço. Depende da flexibilidade. Depende de como nós vamos agir diante de cada situação. Se nós vamos ser extremistas ou se nós vamos dar oportunidades realmente para que esse recomeço aconteça. Lembrando que todos nós estamos sujeitos a errar. Hoje, por exemplo, alguém pode estar errando comigo. Amanhã, felizmente ou infelizmente, eu posso estar errando com alguém. Será que vamos ser extremistas a ponto de acharmos que somos os donos da verdade, somos a própria verdade? Ou será que vamos dar oportunidade para um recomeço, seja qual área for da nossa vida? Então, querido, a Bíblia nos ensina, Deus nos ensina, a própria vida nos ensina. Quando recebemos um não, uma oportunidade de trabalho, será que aquilo é o fim do mundo? Quando ouvimos um não, por exemplo, num pedido de namoro ou num pedido de casamento, será que isso é o fim da vida? Ou será que nós entendemos que realmente pode haver um recomeço? Então, nós entendemos que muitas coisas acontecem para a nossa maturidade. Muita coisa, eu entendo até que é livramento. Mas muita coisa também nós entendemos que vai servir para a maturidade, para o nosso crescimento. Para nós estarmos mais firmes quando chegarmos lá na frente. Não podemos ser simplesmente ali do timido sim, mas estar preparados também para receber ou não. O mundo, muitas vezes, vai dizer não para nós. Como que nós vamos receber, ser impactados, desmontar, diante do primeiro não? Ou será que isso vai servir realmente para o nosso amadurecimento, para um desafio ali entre nós mesmos? Eu ouvi o não, eu vou passar por cima, vou estudar, vou trabalhar, vou vencer. Vou buscar de Deus, vou vencer. Como nós temos recebido os não aí da vida? Então, fica aí essa reflexão minha, essa sem edição, sem fundo, sem nada. Exatamente como ela é, mas fica esse momento de reflexão minha ao teu coração. Seja sempre flexível, sempre perdoe, sempre dê oportunidade. Hoje você perdoa, pode ser que amanhã você tenha perdido, você precise desse mesmo perdão. Então, sempre dê oportunidade para as pessoas. Porque um dia, pode ser você que precisa dessa oportunidade. Se você vê alguém caído, levanta. Se essa pessoa caiu, pode ser que ela não tenha força, nem condição, nem estrutura para estar se levantando. Então, querido, seja sempre flexível e tenha certeza que Deus, Ele no tempo certo vai fazer com que as coisas aconteçam, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele sabe aquilo que é melhor para nós. Graças e paz os abençoe, um abraço, até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.